Olá, pessoal, tudo bem? Na série sobre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, hoje é dia de falar de Lafayette Andrada, o candidato do Republicanos. Lembrando que nessa série a gente sempre analisa os pontos positivos, os pontos negativos, os desafios e estratégias das campanhas de todos os candidatos à Prefeitura. No caso do Lafayette Andrada, como um ponto positivo, que deve ser destacado, está a força do partido dele, principalmente no eleitorado evangélico. O partido tem uma ligação forte com a Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive a vice é da Igreja Universal, e isso ajuda a tornar o candidato mais viável nessa parcela do eleitorado, que é uma parcela que cresce bastante nos últimos anos, tem crescido no cômpito do eleitorado mineiro. Além do mais, o Lafayette Andrada ganhou alguma evidência nos últimos anos, tratando de alguns temas importantes lá na Câmara dos Deputados. O nome dele começou a aparecer mais na mídia e isso sempre ajuda o deputado a ganhar mais notoriedade. Ele foi, por exemplo, relator do pacote anticrime, que embora tenha havido algumas polêmicas quanto ao resultado final do processo do pacote anticrime, é um tema que ganhou muita evidência, principalmente no ano passado. E também a reforma do sistema elétrico, ele é o relator dessa reforma do sistema elétrico, que discute, inclusive, questões relacionadas à energia solar, uma modernidade no setor de energia no Brasil, e que também acaba sendo um tema positivo para o Lafayette Andrada, para ele ganhar notoriedade nesse período que antecedeu a disputa à Prefeitura de Belo Horizonte. E também pode se destacar que ele tem alguma experiência no Executivo, embora esteja há anos no Legislativo, ele teve uma passagem importante pelo governo de Minas como Secretário de Defesa Social, uma área muito complexa, muito difícil, tratar de segurança pública é muito difícil. Então, ele demonstrou a capacidade de estar em um cargo de Executivo quando esteve na Secretaria de Defesa Social. Esses são alguns pontos que podem ajudá-lo, serem argumentos para ele durante a campanha eleitoral, durante essa disputa à Prefeitura. Já em relação aos pontos negativos, uma das questões que eu destaco, que os adversários podem vir a utilizar, é a distância dele da capital em alguns momentos da vida pública. Ele teve foco em outros lugares, ele foi vereador em Lavras, depois ele foi vereador em Juiz de Fora, ele tentou ser prefeito de Juiz de Fora, ele tentou viabilizar a candidatura dele lá várias vezes e na última eleição foi candidato lá. Então, assim, ele tem uma relação com Barbacena também. Então, assim, a relação dele com outras cidades de Minas muitas vezes é mais forte do que a relação com Belo Horizonte, embora ele tenha sido, nascido em Belo Horizonte e tenha se baseado aqui muitos anos da sua carreira como deputado estadual. Mas tem essa coisa de que, às vezes, ele parece ter um foco em outros lugares, se não em Belo Horizonte. Além do mais, ele está sem apoio nessa campanha. O partido dele não conseguiu viabilizar apoios para a candidatura dele. Isso tende a torná-la mais difícil, menos capilarizada, vamos dizer assim, com menos capacidade de chegar até o eleitor Belo Horizonte de várias maneiras, por questões financeiras, por questões de tempo de TV, por questões de falta de lideranças mesmo para trabalhar essa candidatura nos rincões de Belo Horizonte. E ele tem essa cara de político tradicional, porque ele é de uma família tradicional, que já está na política há séculos, que está nas assembleias, na Câmara, na Câmara Federal, nos municípios. Tem toda essa cara de tradição da família Andrada. E também foi de partidos tradicionais ao longo da história. Teve algumas mudanças de partido, mas teve presença no PSDB, que também é um partido que ficou desgastado nos últimos anos. Enfim, ele tem essa cara de político tradicional que os eleitores têm rejeitado, de maneira geral, nos últimos anos. Então vamos ver até onde vai, o que vai ser analisado dessa candidatura pelo eleitor ao longo da campanha. Mas esses são os pontos positivos e negativos para esse início de campanha do Lafayette Andrada. Um abraço para vocês e até mais.